Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma oportunidade para quem quer realizar o sonho da casa própria. No próximo sábado começa o feirão da Caixa Econômica Federal. Os detalhes a gente vai ver com a repórter Luana Karen. Olá Luana, boa noite para você. Olá Roberto, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, o feirão vai reunir funcionários de bancos, construtoras e imobiliárias. Vão ser oferecidos 228 mil imóveis novos e usados em 14 cidades. Quem for ao feirão vai ter à disposição todas as modalidades de crédito operadas pela Caixa Econômica Federal. Desde as linhas voltadas para financiar imóveis do Minha Casa Minha Vida, até linhas para imóveis com valor mais alto, de até 3 milhões de reais. As taxas de juros partem de 4,5% ao ano e o prazo de pagamento pode chegar a 35 anos. Na edição do feirão do ano passado, foram realizados ou encaminhados 58 mil negócios, movimentando mais de 10 bilhões de reais. O feirão, este ano, vai acontecer em dois finais de semana diferentes. A primeira etapa será neste próximo fim de semana, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Belém, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Goiânia e Uberlândia. A segunda rodada do feirão está marcada para o final de semana dos dias 23 a 25 de junho, em Brasília, Fortaleza e Curitiba. E os detalhes, Roberto, podem ser encontrados no site da Caixa Econômica, em caixa.gov.br, barra feirão, sem o tio. Voltamos com você. Tá certo, Luana. Obrigado, então, pelas informações. E prévia do índice de confiança da indústria, o ICI, sinaliza uma alta. O indicador da Fundação Getúlio Vargas registrou o crescimento de 1,2 ponto em maio, em relação ao número final de abril. Caso confirmado, o nível de 92,4 pontos seria o maior desde abril de 2014. Na hora de praticar exercício físico, o futebol é a preferência entre os homens e a caminhada tem maior aceitação pelas mulheres. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra ainda que os homens saem na frente quando o assunto é atividade física. Dia frio em São Paulo. Começou com 16 graus e a previsão é não passar dos 20. Mas a temperatura baixa não assusta quem adora se movimentar. Tem que vir treinar, não pode desistir, não. Mesmo com o friozinho, é só se agasalhar um pouco e vem. Os motivos para se exercitar variam, mas um deles é comum, a saúde. É sempre bom você estar com saúde, o corpo está sempre respirando, respondendo, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, se mantendo em atividade, né? Independentemente de ser uma escolha pessoal, saber como, com qual frequência e quantos brasileiros se exercitam, é importante para o poder público desenvolver políticas de incentivo à atividade física. E um levantamento feito pelo IBGE traduziu em números e percentuais as preferências e hábitos da nossa população quando o assunto é exercício. O estudo faz parte da pesquisa por amostra de domicílios, a PNAD, de 2015. Mais de 160 mil pessoas foram ouvidas e, de início, um dado chama a atenção. Apenas 37,9% dos entrevistados afirmaram ter praticado algum exercício durante o período de um ano. É bem alarmante, eu acho, na verdade, né? Porque se você for pensar que a atividade física proporciona bem-estar e traz saúde para as pessoas e diminui o gasto público com hospitais e saúde, eu acho que deveria ser bem mais divulgado, né? A pesquisa mostra ainda que os homens são quem mais pratica atividades físicas, 53,9% do total. As mulheres somam 46,1%. É curioso, não sei por que esse índice. A senhora imaginava o contrário? A senhora imaginava o contrário até. A caminhada e o futebol foram citados por mais de 50% dos participantes. A caminhada, aliás, é a atividade preferida das mulheres, que somam 65,5% dos praticantes. Já 94,5% dos adeptos ao futebol são homens, como o analista de sistemas, Gustavo Tavares, que também faz outras atividades. Eu procuro sempre estar praticando aí dentro de duas a três vezes na semana e para manter o ritmo, né? Então eu sempre procuro jogar uma bola no final de semana e sempre estar correndo. De acordo com o IBGE, há uma relação direta entre o nível de instrução e condição social com as atividades físicas e esportivas, o que leva o Distrito Federal, uma das regiões com renda per capita e escolaridade mais altas do país, a ser a unidade da federação em que mais habitantes praticaram exercícios, 50,4% dos entrevistados. Na região centro-oeste, 82% dos entrevistados com melhor nível de escolaridade acreditam que o governo deva investir e incentivar atividades físicas na região onde moram. E para definir investimentos e iniciativas, o poder público tem como base os resultados da PNAD sobre atividades físicas. Esses dados serão processados, integrarão o nosso banco de dados e todos possam utilizar esses dados como ferramentas para qualificar os programas que o Ministério tem em andamento e, como eu disse, inclusive criar novos programas. O incentivo é necessário, mas o importante é fazer como o aposentado Paulo Tarso, que aos 83 anos faz caminhada e ginástica diariamente e sabe bem a importância disso. No meu humor, no meu bem-estar, no relacionamento com as pessoas, um monte de coisa, né? Até fica melhor na cabeça também, né? As programações da Voz do Brasil, TV NBR e Rede Nacional de Rádio entram em uma nova frequência. A mudança começa a partir do dia 26 deste mês pelo satélite de comunicação geoestacionário brasileiro, Star One C2. A partir de 26 de maio, o sinal de satélite que transmite a Voz do Brasil, a TV NBR e a Rede Nacional de Rádio vai mudar. Para assistir às nossas programações, sintonize os seguintes parâmetros. Satélite Star One C2, frequência 3.753 MHz, taxa de símbolos 3.333, FEC 3 quartos, polarização horizontal. Para as rádios, o PID de áudio é 257. Em caso de dúvidas, ligue para 613799-5767 ou 5776. E nós ficamos por aqui. Voltaremos às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri